Na área, está na área, alto-falantes, ultra-box, 3K, pancadão 2012, volume 4, aqui sim toca forte, alto-falantes, ultra-box, 3K, pancadão 2012, volume 4. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. O DJ Número 1 do Som Automotivo O DJ Número 1 do Som Automotivo O DJ Número 1 do Som Automotivo Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingo se pede, cana é casamento, batizado, formatura e aniversário E a fecha de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal decidir, vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Acesse www.djwilliamt.com.br Aqui você não para de dançar E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara soubeu Alto-falantes Ultravox 3K O cara que pega você e o meu braço O cara que pega você e o meu braço Esbarrem quem for que derromba seus pais Está do seu lado pro que tere e vier O herói esperado por toda mulher Por você encarar o bebê Ultravox Aqui você sente a pressão que você gosta Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Que fala de amor Que fala outras coisas Que causa calor O chão vai tremer Esse cara sou eu Acesse www.djwilliamt.com.br Alto-falantes Ultravox 3K Aperrorizando a concorrência Aqui você sente a pressão que você gosta Acabou, joga o cabelo Ultravox Acabou o caô, acabou o estresse Eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Acabou o caô, acabou o estresse Eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Acabou o caô, acabou o estresse Eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Eu tô rindo a sua e ela tá estressada Vou te pedir com jeitinho, vou te pedir com jeitinho Ontem meia noite mandou eu embora de casa Vou te pedir com jeitinho, vou te pedir com jeitinho Então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Tá louca Mas a bebida é que pisca Mas a bebida é que pisca Mas a bebida é que pisca Alto-falantes Ultravox 3K 3K 4K 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 E aí concorrência Você se acha forte o bastante 4K 5K 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 6K 5K 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 6K 5K 6K 5K 6K 5K 5K 6K 6K 5K 5K 6K 6K 5K 5K 6K 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 7K 6K 7K 8K 065-9932-2789 Aqui, você não para de dançar. Elas são exageradas. Prepare-se. Essas minas quebram tudo. As piratinhas aqui do baile. Alto-falantes Ultravox. Três carros. Anca, tampas, um e doze. Valeu quatro. Ultravox. Novinha, fica de cor. Novinha, fica de cor. Novinha, fica de cor. Vai descendo até o chão. Quero ver você sedar. Vai descendo até o chão. Quero ver você sedar. Se ele me traiu Se ligar nessa parada É só dar o desprezo E o otário vem correndo Ultravox É a disputa do peito que balança Acesse www.djwilliamt.com.br Aqui você não para de dançar Uma roupa nova, short, vestido e sainha O que eu não faço pela dia Tomei uma roupa nova, short, vestido e sainha Altofalantes Ultravox 3K Anca, tampa de 1 e 12 Vol. 4 Comprei, 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 comprei Comprei umas roupas novas, short, vestido e sainha É o que eu tenho, uma irmã É o que eu tenho, uma irmã Que se chama Dinha Me pediu tudo emprestado Eu emprestei pra coitadinha Tadinha, tadinha, tadinha Me pediu tudo emprestado Eu emprestei pra coitadinha Tadinha, tadinha, tadinha O que eu não faço pela dia Peladinha O que eu não faço pela dia This is the best DJ of Brazil DJ William É uma pancada É uma pancada na orelha Comprei, 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 comprei Comprei umas roupas novas, short, vestido e sainha Tadinha, tadinha É o que eu tenho, uma irmã É o que eu tenho, uma irmã Que se chama Dinha Me pediu tudo emprestado Eu emprestei pra coitadinha Tadinha, tadinha, tadinha Me pediu tudo emprestado Eu emprestei pra coitadinha Tadinha, tadinha, tadinha O que eu não faço pela dia Peladinha 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 É a minha irmãzinha O que eu não faço peladinha Acesse www.djwilliamt.com.br Vamos começar o que as mulheres gostam Eletrofunk, hoje vem falar de amor É muito bom amar, basta se entregar Sou Cristian Cal e vou mandar Com MC Pink, gata pode começar Alto Palantes Ultravox 3K Pancadão 2012 Volume 4 Chego perto de você, meu corpo se arrepia Repia, repia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Repia, repia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Arrepia, arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Arrepia, arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Oh oh, tanto amor Oh oh, senti tanta paixão Oh oh, te dei tanto valor Ultravox Aqui você sente a pressão Que você gosta Tanto amor Oh oh, senti tanta paixão Oh oh, te dei tanto valor E você não valorizou Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, babá Te quero Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, babá O chão vai tremer Chego perto de você, meu corpo se arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia, arrepia Demais Seu corpo me satisfaz A sua presença traz Amizade, amor e paz Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que acreditar em mim Você descontrola as minhas emoções Altera o batimento do meu coração Tu é sensual demais Seu amor é eficaz Não vou errar mais Gosto como tu faz Tem que, tem que, tem que, tem que acreditar em mim De Day William Olha pra mim, olha pra mim, babá Eu te quero Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, irmã Chego perto de você, meu corpo se arrepia Arrepia, arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Aham, aham Chego perto de você, meu corpo se arrepia Arrepia, arrepia Chego perto de você, meu corpo se arrepia Agora eu fiquei doce, 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 doce Alto-falantes, ultra-vax Três carros Carro, carros, dois mil e doze Um volume, quatro Agora eu fiquei doce, doce Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando vou passando no camaro amarelo Potência e qualidade No mesmo lugar Aqui você sente a pressão que você gosta Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu véi Resolveu os meus problemas Minha situação Do dia para a noite Fiquei rico Tô na grife Tô bonito Tô andando igual O DJ número um do sol automotivo O DJ que bota pra quebrar Quando eu passava Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu véi Resolveu os meus problemas Minha situação Do dia para a noite Fiquei rico Tô na grife Tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda De camaro amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando vou passando No camaro amarelo Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda De camaro amarelo Alto-falantes Ultravox Três caram Cadão dois mil e doze Volume quatro O chão vai tremer Aqui bate forte Provoca-me alucina Desconcentra-me Apaixona E toda hora A gente se esbarra Já cerquei os seus amigos Arranquei o seu sorriso Entrei na sua agenda De balada Você dançando E me puxando Descendo até o chão Aqui ou você dança Ou grave de balança Aqui é pancada E não distorção Ultravox Você me provoca Me alucina Desconcentra-me Apaixona E toda hora A gente se esbarra Já cerquei os seus amigos Arranquei o seu sorriso Entrei na sua agenda De balada Você dançando E me puxando Descendo até o chão Te pego forte Te dou um beijo Só tenho uma solução É nós fazer Parapapapá Garra Beijar Fazer Parapapá Garra Beijar Fazer Parapapá É nós fazer Parapapá Garra Beijar Fazer Parapapá É nós fazer Parapapá Eu não tô discutindo, eu só tô conversando Então preste atenção, porque eu me garanto Sou eu que edito as regras e você joga o meu jogo Se rolar traição, com certeza vai ser sono Me faço de bozinha, eu me faço de cega Calma, só tô pagando com a mesma moeda Não sou igual a todas, então nunca se esqueça Com peça principal, o seu que é Alto palanques, ultra box Três carranca, tão 2012, volume 4 Eu não tô discutindo, eu só tô conversando Então preste atenção, porque eu me garanto Sou eu que edito as regras e você joga o meu jogo Se rolar traição, com certeza vai ser sono Me faço de bozinha, eu me faço de cega Calma, só tô pagando com a mesma moeda Não sou igual a todas, então nunca se esqueça Sou peça principal, o seu que é na cabeça Vai achando o que tá fácil, vai tentando me enganar Mas se eu estralar os dedos, terá outro em seu lugar Tecnologia, inovação e muita potência Sou eu que edito as regras e você joga o meu jogo Aqui você sente a pressão que você gosta Vai achando o que tá fácil, vai tentando me enganar Mas se eu estralar os dedos, terá outro em seu lugar Vem seu lugar, vem seu lugar Mas se eu estralar os dedos, terá outro em seu lugar Vai achando o que tá fácil, vai tentando me enganar Mas se eu estralar os dedos, terá outro em seu lugar Vem seu lugar, vem seu lugar Mas se eu estralar os dedos, terá outro em seu lugar Aqui, bate forte. Aterrorizando a concorrência. Autofalanques Ultra Box. 3 Carrancas. Dambas Mini Doze. Vol. 4 Só naquele clique cheia de disposição. Mas é hora de parar, parar na posição. Essa posição de ataque gatinha eu faço mal. Já dei tentada violenta, sentada violenta, sentada violenta. Já botei pra raiz do laxo. Joguei meu bumbum pra cima, joguei meu bumbum pra baixo. Joguei pra cima, joguei pra baixo. Joguei pra cima, joguei pra baixo. Joguei pra cima, joguei pra baixo. Leandrinho tá preparado? Ai! É nesse caixa em caixa que a gente se aproxima. Vamos dançar juntinhos! Joguei pra cima, joguei pra cima. 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 Brancadão 2012, volume 4 Aqui ou você dança, ou o Grammy de balança E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Parabarabara, berê-berê-berê Parabarabara, berê-berê-berê Parabarabara, berê-berê-berê É Alex Serra invadindo um barabere Parabarabarabara, berê-berê-berê Um gravato Parabarabara, berê-berê-berê Arpa-abara, berê-berê Assim ó Acesse www.djwilliamt.com.br Aqui ou você dança ou grave de balança Quem acha que homem não pode nada, dá um grito Alto-falantes Ultravox 3K 1K 1, 2, 1 e 12 Volume 4 Eu não quero me envolver, fica nesse vai e vem Se homem não vale nada, mas elas não ficam sem Somos de todo mundo, mão no joelho e desce Pra cada canalha ordinária que merece Moreninha Não fica com ciúmes, que vocês são demais Não fica com ciúmes, que vocês são demais E uma morena só faz o que 10 loiras não faz E uma morena só faz o que 10 loiras não faz Ela dança, ela senta, ela quica demais Ela dança, ela senta, ela quica demais E uma morena só faz o que 10 loiras não faz Ela dança, ela senta, ela quica demais Ela dança, ela senta, ela quica demais E uma morena só faz o que 10 loiras não faz Eu tô pegando ela e ela tem namoradinho Eu tô pegando ela e ela tem namoradinho Ou joga a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho Ou joga a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho Agora o baile todo, agora o baile todinho Ou joga a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho Agora o baile todo, agora o baile todinho Ou joga a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho O chão vai tremer Alto-falantes Ultravox Três Carrancadão 2012 O volume 4 Aí cara, você colocou o dedo no meu copinho? Posso colocar o dedo no seu copinho? Ei, coloca bem devagarinho Posso colocar o dedo no seu copinho? Ei, coloca bem devagarinho Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ui, haha Ultravox Ui, haha 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 Minhaaaaaaa Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Quando eu sinto sorte faço mais presente Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br 4 Acesse www.djwilliamt.com.br Tem mulher que não demora Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Acesse www.djwilliamt.com.br Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum Taca cachaça Que ela libera Tnatum Vai balançando o bumbum Ultravox Aqui você sente a pressão Que você gosta Taca cachaça Taca cachaça Taca cachaça Que ela libera Não, 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 não quer sucessagem Book, book, rela, rela Não quer sucessagem Book, book, rela, rela Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça Taca a cachaça Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça, que ela libera Taca a cachaça, vem com M cilindrinho 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 Te dou beijo na boca, hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro, não se desespera Taca a cachaça, que ela libera Não quer sucessagem Book, book, rela, rela Taca a cachaça Taca a cachaça Taca a cachaça, que ela libera 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 Aqui não bate, espanca Ela é safada e ele é boi 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 Vem com MC Leandrinho Vem com MC Leandrinho Aqui é pancada e não distorção Ela é safada e ele é boi Ele voltou pra ela Isso não é novidade Tá esplanado na favela Geral tá comentando Não sabe o que foi A favela tá ligada Ela é safada e ele é boi Ela é safada e ele é boi Acesse www.djwilliamt.com.br Olha eu mais uma vez No som automotivo Eu vou batendo forte Eletrofunk executivo Pra quem diria né A modinha explodiu Hoje o eletrofunk é sucesso no Brasil Alto-volantes ultra-vox Três carrão Cadão dois mil e doze Vão número quatro Som de maloqueiro Que isso diazinha Mas tudo que acontece De errado a culpa é minha Vivo o otimismo Acima de tudo Não julgue pela capa Mas decifre o conteúdo Rei da Brasília Capital da capa preta Uns rouba de revólver E outros de caneta Incentivo que é bom Eu nunca recebi Pra realizar meu sonho Só Deus sabe o que sofrer Pode acabar hoje Amanhã Vai saber Mas o importante É que fiz por merecer Desculpa aí Playboy Meu dialeto agressivo Começo, meio e fim Eletrofunk executivo Esse é o Eletrofunk Eletrofunk executivo Eletrofunk executivo Eletrofunk executivo Acesse www.djwilliamt.com.br Então Altofalantes Ultravox 3 carranca 3, 2, 2, 1 e 12 1, 2, 1, 4 Eletrofunk executivo Vai quem diria né A modinha explodiu Hoje o Eletrofunk É sucesso no Brasil Ultravox Mas tu tem marra de bandida Danada Sapequinha Só vou te dar um catouque Porque eu sei que tu é mocinha Tu tem marra de danada, bandida, sacaquinha Só vou te dar o caduque, porque eu sei que tu é mocinha Ai, 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 como eu tô bandida 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 Ai, 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 como eu tô bandida O DJ número um do som automotivo DJ William, o DJ que bota pra quebrar Vamos cantar, mas deu Um tipo, vezes dois tipo Mas quatro tipo, quantos tipo deu Um tipo, vezes dois tipo Mas quatro tipo, quantos tipo deu O chão vai tremer Aquecendo com a novinha Ralando, vai novinha Descendo o tom Vai novinha Rebole, depois Kika Aquecendo com a novinha Ralando, vai novinha Descendo o tom Vai novinha Rebole, depois Kika Intravox Ai, que vontade de meter Ai, que vontade de meter Perder o pé de graça e nunca mais apareça Ai, 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 ai Acompanhado com as misias Mas topa Patrão não porta carteira Patrão porta é malote O penbar só é de boas This is the best DJ of Brazil DJ William O patrão chegou 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 Hum, papai Essa é mais uma novidade Da mais ex-avosada Já te falei que eu sou safada Que eu sou muito tarada Quando cedo, cedo no baile Fico descontrolada Na hora do prazer Se machuquei sobrada Agora aguenta, tá? Ai, eu quico, 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 quico Quico com raiva Ai, eu sinto com raiva Ai, eu sinto com raiva Se machuquei sobrada Agora aguenta, tá? Aqui, você sente a pressão Que você gosta Autopalantes Ultravox 3K Bancadão, dois mil e doze Valeu 4 Treme, 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 treme o bumbum Treme, treme o bumbum Treme, treme o bumbum Treme, treme, treme Treme, treme o bumbum Treme, treme, treme Autofalantes Ultravox 3 da Anca Tampas 1 e 12 Volumes 4 Tudo tudo que eu pedi Você vai ter que fazer Tudo tudo que eu pedi Você vai ter que fazer Tudo tudo que eu pedi Você vai ter que fazer Os pares têm que dar pra receber Calma Pretinho Devagar Calma Pretinho Devagar Devagar, devagar, vagarim Calma Pretinho Devagar Calma Pretinho Devagar Calma, pretinho, devagar Devagar, devagar, vag 리� Aqui ou você dança Ou grave de balança Alto-balantes, ultra-boxes 3K Tambas limitosos Vano 4 Dança no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo soco Vou dançar, vou dançar, vou dançar Bebe MC, bolas, 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 bolas Sai essa parada, já que tu tá suadinha Pode vir, pode vir Já que tu tá suadinha Já que tu tá suadinha Ela tem inveja de mim A presença te incomoda Ela tem inveja de mim A presença te incomoda É chato, é chato, é chato ser gostosa Levanta a mão pro alto, a mulher que incomoda Be MC, pouca ontas, eu não sei, é sempre assim Alto Palanques Ultravox Três Carrancadão 2012, volume quatro Acesse www.djwilliamt.com.br Aqui ou você dança ou grabe de balança Ela bota a palma da mão no chão E joga a puta pra cima, ela bota a palma da mão no chão Alto Palanques Ultravox Três Carrancadão 2012, volume quatro Olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão E joga a puta pra cima, ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão E joga a puta pra cima, ela bota a palma da mão no chão Mas vai solteira até o chão Ao som do dercão, vai descendo e rebolando Ao som, ao som do dercão, vai descendo e rebolando Ao som do dercão, vai descendo e rebolando Ao som, ao som do dercão, vai descendo e rebolando Ao som do dercão, vai descendo e rebolando Ó o som do Dercão, mas vai poder até o chão, vai! Ó o som do Dercão, tecnologia, inovação e muita potência! Ó o som do Dercão, Ultravox! Ó o som do Dercão, tecnologia, inovação e muita potência! Ó o som do Dercão, tecnologia, inovação e muita potência!